Vou pegar a alça na parte que tá aberta aqui, ó, vou posicionar ali, ó, no local demarcado já lá na modelagem, e vou colocar o alfinete pra prender aqui, ó. Faço a mesma coisa do outro lado. Ó. Agora, eu pego o outro lado correspondente a esse, e coloco em cima. E aí, prendo com o alfinete de fora a fora, pra costurar. Dessa forma. Agora, eu dei uns piques aqui nessa parte mais curva, e vou abrir o tecido assim, ó, e jogar a costura pro lado que vai ser o forro. Essa margem de costura aqui, eu jogo pro lado do forro. E aí, no lado que é o forro, eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha, prendendo essa margem aqui, ó. Isso chama-se costura de segurança. E aí, vai ficar assim. Ó. De fora a fora. Só no lado que é o forro.